Senhor presidente, causa estranheza a oposição obstruindo, a dificuldade que a oposição tem com o próprio regime democrático, porque eles colocam agora que a gente só pode votar a matéria consensual, mas ontem mesmo a gente teve uma matéria que não foi de consenso, uma matéria que eu mesmo me posicionei contrariamente, mas ainda assim não apresentei nenhum requerimento de obstrução, porque sabia que tinha maioria consolidada para aprovar, respeitei a vontade da maior parte da casa porque respeita a democracia, não faz o menor sentido entrar com um milhão de questões de ordem, sabendo já que o resultado vai ser a aprovação da medida provisória 905, aprovação da carteira verde e amarela, porque é uma falta de vergonha na cara, uma falta de responsabilidade, de coerência, de espírito público, nós temos outras matérias de outros parlamentares para votar, para apreciar, fundamentais no combate ao coronavírus, e a gente não pode ficar atrasando os trabalhos na casa simplesmente por mera birra, já sabendo que a matéria vai ser aprovada, e colocam que vai ser uma nova reforma trabalhista, quem dera fosse uma nova reforma trabalhista, quem dera a gente rasgasse de vez a CLT, esse resquício, como o deputado Marcel já bem falou, fascista de legislação que a gente ainda tem, inventando história de que os líderes poderiam ter poder de veto sobre as matérias, se isso fosse verdade, ontem o líder Vitor Hugo teria vetado a votação aí do plano Mansueto, nós temos outras matérias importantes para votar, não existe justificativa para ficar obstruindo, já há maioria consolidada para aprovar o texto, o relatório do deputado Cristiano Áureo fez um excelente trabalho, como o texto está hoje, já há maioria para ser aprovado, e só o que a oposição está fazendo, demonstrar hipocrisia, com exceção, aliás, do deputado André Figueiredo, que se posicionou de maneira bastante coerente, colocou o seguinte, olha, sou contrário à matéria, mas não vou obstruir, porque tem maioria consolidada na casa, eu respeito a maioria da casa. É essa a postura que se espera de um parlamentar sério, e não ficar fazendo discurso demagógico com requerimentos de obstrução absolutamente inútil, com questão de ordem, que sabe que vai ser indeferido só para atrasar os trabalhos da casa, colocando como se essa votação fosse o fim do mundo, simplesmente porque vocês discordam dessa votação. A maior parte das deliberações que têm sido tomadas nessa casa, tem sido com a quiescência, com a concordância da oposição, e na primeira matéria que você tem a oposição discordando, é o fim do mundo, é o apocalipse, é a volta do trabalho escravo, são os liberais, os ultraliberais e o centro do parlamento, querendo acabar com as prerrogativas e com os direitos trabalhistas, que hoje, vale ressaltar, presidente, sequer esses direitos existem, porque os empregos não existem, e os próprios sindicatos já fazem acordos coletivos e já celebram convenções para preservar os seus empregos, relativizando, mitigando o princípio da indisponibilidade, porque eles sabem que ou eles fazem os acordos, ou as empresas quebram e eles não têm empregos. Então vamos parar de hipocrisia, acelerar os trabalhos, votar essa matéria, tem maioria consolidada, a oposição já teve uma vitória ontem e nas semanas anteriores, e agora está o momento de aceitar a democracia, e aceitar a vontade da maioria dentro desse parlamento. Obrigado. Obrigado.